Fala meu povo, fala minha pova! Bom gente, hoje eu tô gravando mais esse vídeo aqui Tô trazendo pra vocês o Proton Bus Simulator Esse jogo é um simulador de ônibus Ele é o simulador de ônibus que eu mais achei real De todos que eu já joguei Você consegue encontrar ele na Play Store Tanto pelo seu aparelho Android, iOS No PC você consegue baixar ele também Na versão de 32 bits, 64 bits Ele pesa um pouquinho, mas você vai conseguir jogar Bom, vamos lá Aqui é praticamente o básico Aqui no menu você pode Mudar suas configurações de acordo com o seu celular Tipo, quanto que ele vai aguentar O meu eu coloquei as máximas possíveis Pra ter uma resolução melhor Só que no PC ele fica melhor ainda Aí aqui também tem Otimizar espelhos, espelho de distância e tal E eu não vou explicar muito Aí aqui tem todos os ônibus Que você pode escolher Esses daqui que estão com esse ponto de exclamação São chamados mods O Proton Bus Ele fica atualizando as skins do jogo Ou seja, você vem aqui e tem baixar mods Se você apertar em baixar mods Vai aparecer essa telinha pra você Ele fala, deseja baixar automaticamente Ou ir pelo navegador O automaticamente que ele baixa É pra o pessoal que é colaborador Que nem eu sou um colaborador Então se eu apertar aqui no prêmio Vai aparecer isso daí E aqui já vai aparecer as skins que tem Dos ônibus também Aí pra quem não for colaborador Você aperta pelo navegador grátis Ele vai abrir no Google Vai abrir aqui no Google E aqui vai ter as skins As mesmas skins vão estar aqui A parte do Mondego E por aí vai Aí vou voltar aqui Bom, vamos dar um rolê aqui Vamos escolher um ônibus aqui E o da hora é que tem vários ônibus Ó, esse daqui foi o último que saiu Ó galera, eu também Ó, vou pegar esse aqui Dá pra você escolher a pintura dele também Deixa eu escolher uma pintura bonita aqui Acho que eu vou escolher aquele cinza Que passou esse aqui E aqui você tem Eu acho que são três mapas É o de Arikanduva Que é assim mais pra cidade Esse aqui é mais pra Pra tipo Indústrias Lá onde tem as indústrias Aqui é o mapa Que tem Duas fases É ir de volta só Aí que tem aqui Que é pra testar mod E esses daqui é pra Pra quem sabe desenvolver jogo E aqui pra trás Tem os Os que foram lançados Praticamente entre Ano passado e esse ano Que é o Fique Forte Também só tem Ir de volta E o Ipe O Ipe Ele é da hora Porque ele tem três rotas E essas rotas São nas montanhas Ou seja Você tem que Pegar e Ter um bom controle No Pra não deixar O ônibus morrer Tudo Os passageiros também Reclamam Se você tá Acelerando demais Ou Se você tá Andando igual Uma tartaruga Também Se você freia Também É como se fosse A vida real Aí aqui no De Arikanduva Tem bastante Mapa Deixa eu coisar aqui De novo Aqui ó Essa setinha que eu apertei aqui São todas as linhas Que você pode jogar Que nem Você apertar aqui E vai pra uma linha Aí são todas as linhas Que você pode jogar Eu ainda não completei todas Deixa eu ver Onde é que eu parei Assim que eu já fiz Já fiz Ó Eu parei nessa aqui ó 4550 É 4520 Digito 10 TP É Pra você que é novo Tipo entrou aqui E é novo Tá ali ó Tá escrito aqui Novo por aqui Mostrar dica Do dia Isso daí É Como se fosse Um iniciar Literalmente Ele vai aparecer Uma sugestão Na tela Pra fazer Tipo você dirigir melhor E pra você entender Melhor os controles Bom Vamos lá Vou nesse aqui Ele vai carregar Vai aparecer a setinha Tudo Eu acho ele bem O gráfico dele é ótimo É Por eu estar no meu celular O gráfico dele é uma maravilha Não trava nem nada Ó A dica que eu falei pra vocês Ó Já aparece aí Ó O ônibus não pode se mover Com as portas abertas Você pode alterar isso Na configuração Principal E removendo a trava E removendo a trava de portas Aí aqui Tá o meu ônibus O mapa tá meio lagado Porque eu deixei as coisas Tipo no último Então ele vai ficar Com meio que um lagzinho Aí aqui ó Você aperta aqui Nesse ônibus Aí você tem que ativar Primeiro a chave branca Pra fazer esse barulhinho Depois você ativa a chave verde Aí aqui ó Vou mostrar o interior O interior dele é bem detalhado Olha aqui ó Crião A das portas A das portas A das portas Aí aqui é o Fisca Aqui tem Ó Aqui você acende a luz Aí tem o limpador De para-brisa também Deixa eu baixar o som Bom Aí aqui é o Ó Se você tocar na seta A seta aparece ali Do outro lado também Farol abaixo Farol alto Freio de mão solto Aqui é o volante Tem mais o que? Aqui ó É o ar-condicionado Você aperta aqui Aperta aqui Ele começa a Soltar o ar-condicionado Eu vou deixar Em 20 graus Celsius Que tá Calor Aí aqui Beleza Aí aqui ó Tem os espelhos Que você pode olhar Lá no fundo do ônibus Aí tem o negócio De parada lá em cima Não sei porque Que aquele negócio De parada tá lá em cima Sendo que você só olha Aqui pra baixo Você não olha lá pra cima Enquanto você tá dirigindo Né? Mas ok Aí o espelho Pá E aqui É bem real Bem real mesmo Ó Você pode até olhar Atrás do Nos bancos Lá de trás Aí ó Se você apertar aqui também Nesse ícone Superior No canto Superior direito Se você apertar Aqui ó Número 3 Ele abre a porta Do fundo Número 2 A porta do meio Número 1 A porta da frente E aqui São as marchas Acelerador Tudo Mas você já sabe Bom galera Voltando Tive que Sair um pouquinho Aqui Acontecer um Um corrido Aqui Né? Mas vamos lá Aí aqui Já mostrei tudo Vambora A freio de mão E vambora Aí aqui ó Separa Ou você aperta aqui E aperta a primeira aqui Que eu acho Um pouquinho complicado Ou você aperta Na portinha aqui Número 1 Pra você vir Nessa câmera Que eu tô vindo Aqui Tem essa câmera Maior No canto Superior esquerdo E tem uma Camerazinha Do lado menor Com uma lupa Se você apertar Nessa lupa Ele vai lá Agora vamos esperar Olha aí pessoal Olha Que cara é elegante Vamos lá gente Eu tô atrasado Vambora Eles costumavam Falar Da Da Bom dia Eita Esse não tá com a cara boa Tá Vamos lá Ó Se vocês quiserem Parar Nesses pontos Também Vocês podem parar Mas eu não vou parar Não Pra o vídeo Não ficar muito longo Bom não vem nenhum carro Então dá pra ir Eita Aí tem a lombada Também Sela vermelha Ambulança Também passa Ó Tem ônibus também Que dá pra você Vim aqui no corredor Da esquerda Aqui ó Só que eu não peguei Esse ônibus Porque aí eu esqueci Que era esse mapa Aí para aqui Liga a setinha Já abre a porta A pessoa entra Eu não deixo Nessa câmera Nessa câmera Centralizada Porque eu gosto De ver aqui ó Assim na lateral Pra ver se os passageiros Já entraram Porque se eu deixar Assim eu não consigo Ver os passageiros Então é por isso Que eu deixo assim Vamos lá Ó Outra dica Que eu dou É vocês não passarem De 69 km por hora Porque se vocês passarem O pessoal vai começar A reclamar E aí A sua avaliação No final Não vai ser tão boa Tipo Se você quer ser Tipo motorista De verdade De verdade Assim Se você estiver Levando a sério Aqui tem tudo Sobre o seu As suas estatísticas Tipo Quantas pessoas Você transportou Em cada veículo Taz Essas coisas Aí ali no meu retrovisor Tem uma ambulância Zinha Os carinha Sentado ali No retrovisor Do meio Ali também Dá pra você olhar O retrovisor Aqui na direita Opa Aí eles já estão reclamando Só porque o PC Tem 22 km por hora Mas vamos lá Aí aqui ó Nesse Onde eu fui aqui Pra ver Essas suas estatísticas Tem essa Caderneta Como se chama De caderneta E esse lapisinho Aqui você aperta Você acha Olha lá Já tenho três reclamações Um que eu não atendi A parada Opa Subi na calçada de novo Um que eu não atendi A parada E o outro De alta velocidade Vamos parar aqui Que aqui tem um ponto Aí você vem aqui Para Abre as portas Aí eles agradecem também Aqui nesse reloginho Você faz a mudança Do cenário Do cenário Do cenário não A mudança do tempo Do cenário Ó Vou mudar aqui Já mudou lá no fundo E aí você vai apertando Vai mudando Deixa eu ligar a luz De lá de trás Agora sim Eu consigo enxergar todo mundo Aí galera Aqui ó É Tem o ar condicionado Tem o pisca alerta Falando ali A chavezinha branca Aquela luz Essa luz Essa luz Que tá aqui Igual A chave branca Ela liga A luz Lá de trás Lá Luzes De dentro do ônibus Para ser mais exato Aí tem o pisca alerta Tem o ar condicionado Aqui é para você Regular o banco Tipo se o banco Estiver muito baixo Você vai lá e regula Opa Aqui tem um lugar errado Eita Subi na calçada de novo Aí Aqui é para você Abaixar o todo De sol Aqui ó Para você não pegar sol E aqui Ele trava O ônibus Por exemplo Eu tô aqui ó Vou andar 69 km por hora Deixa eu Deixa eu andar Um pouco mais aqui Aqui são as dicas Que você pode Pegar Ali naquele Ponto de interrogação Aqui são as configurações Tipo do seu Volante também Tipo se você Se o seu volante Tiver muito duro Tipo se você Por exemplo Usar o tilt Que é mexer A tela do celular Que é aquele Inclinário Lisonte Tudo Os giroscópios Ó que nem aqui ó Fica muito ruim Por isso que eu uso O volante Tem como você usar Tipo Que nem ali ó No pc Teclado Mouse E por aí vai Mas eu preciso Usar meu volantezinho Que é bem melhor Nessa chave Que tem aqui É onde você pode fazer Mudanças dentro do jogo Por exemplo Se você sabe a rota que você tá Tipo Você terminou Você quer continuar com esse ônibus E você não quer sair Da Do jogo Tipo Você não quer voltar pro menu principal De novo Você vem aqui Você clica aqui Você procura a linha que você tá E aí você vê Eita Tô subindo na guia E aí você vê A linha Que é a próxima Que nem no meu caso Depois eu procuro ali Deixa eu ver Aí aqui também Tem os espelhos virtuais Que você pode ver É aqui ó Ó Esquerdo Ó Esquerdo e direto Ok Os espelhos Eles substituem os retrovisores Pra quando você for enxergar Você não ficar olhando muito Assim pra você não tirar a atenção da pista Epa Subindo a guia de novo Aqui ó 4520 Dígito 10 TP A TS É só Tipo Quando você der escrito TP É a ida TS É a volta Aí que nem Se eu quisesse aqui Eu finalizei o negócio Finalizei a linha Se eu quisesse Percar ali ó 5367 Dígito 10 TP Eu poderia E poderia ir pra Pra próxima Missão Aqui tem como você tirar o GPS Pá Aqui se você apertar Forçar desembarque Todo mundo vai sair do ônibus É Quando você faz isso É quando você quer tipo Você falar Ah meu ônibus quebrou Todo mundo vai sair do ônibus Aí tem o trocar céu também Que você pode trocar Tanto pelo Pelo reloginho ali Tanto por aqui Que você troca também Olha lá ó Morrando lá atrás É aqui Quando você bater em algum carro O carro vai ficar na sua frente Quando você apertar Limpar colisões O carro vai sumir E aí você pode seguir Sua viagem de boa Esse configurar terreno Eu não gosto de mexer muito nele Porque Ele buga muito no meu celular Mas vamos lá Tem o limite De velocidade Que você coloca o limite E aqui também tem A câmera A câmera Ela vai tirar a foto Do ônibus Onde você está E essas coisas E tem a câmera 360 Essa câmera 360 Ela não funciona No meu celular Ele Eu não sei se está em fase de teste Ainda assim Não sei se a MEP Está Está fazendo alguma coisa Está fazendo Uma atualização Mas ela não funciona Mas ela não funciona Ela trava um pouquinho O jogo Aí se você esperar O seu jogo Vai voltar Mas ela não funciona Não funciona no meu Se vocês baixarem Em pintar Pode ser que a de vocês Aconteça de tirar a foto E esse meio que parecendo Uma tração de roda Não é mesmo Parecendo um eixo De roda Eu não sei para que funciona Eu já apertei um monte de vezes Não entendi para que funciona ainda Mas eu vou procurar Ali onde tem aquela Parece que é uma tampa levantando É o Opa Aqui onde tem essa tampa levantando É aquelas tampas Quando você entra no ônibus Que é aquelas saídas de emergência Que você levanta para entrar o ventinho Aí eles também levantam Nos ônibus aqui também Onde tem uma pessoinha Meio que enquadrada assim Na No seguinte Se você apertar aí A janela do motorista Abre No caso Essa daqui não vai abrir Ah, abriu Nossa, eu já achei que não abria Por causa do ar-condicionado Enfim, ela abriu Apertei Abriu Fechou Deixa eu ver se tem a dos Passageiros Ah, essa daqui não tem Janela dos passageiros Essa daqui é um Um vidro só Quer dizer que não tem janela Se ele tivesse janela Você conseguiria abrir Se você tocasse nesse monte Desses três bonequinhos Que tem aqui No enquadro Ele abriria todas as janelas Que tem no ônibus Quando eu viro a câmera O rosto do motorista Assim, de lado Eu aperto nessas duas setinhas Brancas Que tem aqui perto da câmera Que você troca A câmera aqui do ônibus É pertinho aqui Você aperta Ele vai virar Tem um Tem, pode ser que alguns Alguns ônibus Tipo, eu já consegui É, você não Ele não para Tipo, você aperta Ele não vai parar Ele vai, tipo Ir e voltar Na hora Mas aí você segura Tal Também quando você mexer Na No meio da tela Você toca Você arrasta também Que nem eu fiz lá no começo Então vai mostrar Os Espelhos Parar aqui Abriu Vamos lá Vamos lá Bom galera Esse foi o vídeo de hoje Eu acho que eu consegui Explicar tudo O que eu queria Para vocês É Eu vou estar fazendo As linhas aí Algumas linhas Que eu acho Bem legais E vou estar postando No canal Ativa o sininho Peço que curtam Esse vídeo Se você gostou Se você sabia Desse jogo Escreve aí Nos comentários Se você não sabia Também gostou Do jogo Já vai lá Na play store Já baixa Compartilha Com seus amigos Por favor Ajuda a divulgar O canal Que eu vou ser Muito grato A vocês Bom galera Muito obrigado E é isso aí Valeu E é isso aí